Você tá cansado de ter aquelas ideias casca-grossa pra caramba, tipo, caramba eu tô com uma ideia muito maneira pra ganhar dinheiro, aí tipo não sai nada, não dá nada certo, pois é, você deve estar querendo vários obstáculos aí, existem obstáculos que você não está sabendo passar, e eu vou te explicar tudo nesse vídeo, vai por mim cara, eu passei por tudo isso, então vou trazer pra vocês bagagem, vamos lá! Fala galera, Trunks, Peter aqui, ó, o vídeo de hoje é pra preparar vocês pro pior, não é pro melhor não, é pro pior, sim, pra quem quer começar a empreender, seja online, seja offline, sempre vão surgir sim alguns problemas que acabam desanimando a pessoa logo no início, né, e o projeto dela vai acabar por água abaixo, eu tô falando isso porque já aconteceu, eu também passei por fases assim, tá, tipo, você tem ideias, caramba, vou botar isso aqui em prática, aí acaba não indo, enfim, então assim, ao longo dessa caminhada toda que eu tenho no marketing e tal, no empreendedorismo, eu já vi muita gente que tinha uma ideia bacana, mas travou na hora de começar a empreender, quer ver um caso rápido, antes de começar o vídeo, um caso rápido, meu irmão por exemplo, o Christian, né, aquele meu irmão marombeiro, ele uma vez chegou e falou assim, porra cara, eu tinha vontade de ter um negócio pra não sei o que, eu falei, porra, você gosta de fazer pizza pra gente, volta de mês você faz pizza, por que tu não abre uma pizza ali na tua casa? Ah, eu vou pensar, vou pensar, sabe o que eu fiz, ele ficou, vou pensar, vou pensar, aí todo dia eu perguntava pra ele, e aí cara, cadê tua pizzaria? Não, eu vou fazer, eu tô planejando, e tipo, foi meses assim, ele não fazia nada, sabe o que eu fiz? Uma vez ele chegou na minha casa, eu tô pensando, como é que eu vou fazer? Você não vai pensar, mas não, tá aqui o forno, tá aqui o menu, já preparei tudo, preparei as caixas, ele chegou, tava com tudo pronto, pronto, aí ele não teve mais desculpa, ou seja, eu mostrei pra ele que era ele se travando, né, então tem coisas sim que travam vocês e vocês vão ter que desbloquear isso, enfim, os obstáculos são quase infinitos, sempre vai ter, e eu acho que esse é o jogo, faz parte, mas eu vou citar alguns aqui que são bem comuns e são muito barra pesada pra muita gente, por isso eu preciso do seu like, que o seu like não é barra pesada pra ninguém, preciso do seu like porque, porra, eu tô passando pra você um conteúdo maneiro pra caramba, obrigado galera, na humildade sempre, tamo junto, vamos lá, bora pro primeiro obstáculo então, tá? Ficar preso ao planejamento, exatamente o que eu acabei de contar, o exemplo do Benhão, muita gente não consegue tirar o projeto do papel por tá sempre planejando, planeja, planeja, planeja e não acontece nada, claro, é importante planejar o teu negócio, lógico, refinar, polir o teu produto, mas chega uma hora que esse planejamento ocupa todo o seu tempo, às vezes até os seus recursos financeiros, isso te deixa empacado, pô, tu tá planejando, aí dedica teu tempo, não sai do lugar cara, é realmente uma hipnose que você tá se metendo ali, você cria o teu próprio auto-hipnose, então não adianta, vocês têm que agir antes que isso aconteça, ninguém lança o produto perfeito, então se o seu produto tá bacana, bora agir galera, e para de enrolar no planejamento, eu falo pra vocês, melhor feito do que perfeito, eu já contei pra vocês a história de um amigo meu, casca grossa pagando na computação, na programação, tava construindo um site, juntamente comigo, e eu tava construindo cifras, eu cifras e ele outro site, pô, o site dele é pra revolucionar, o meu tava todo capega, bolo tá no ar assim mesmo, botei no ar, melhor feito do que perfeito, ele nunca botou o site dele no ar, que seria hoje uma revolução na minha opinião, que ele tava planejando na época, um dia eu conto essa história melhor pra vocês, mas não botou porque ele queria tecnologias melhores, escreveu o site, apagou, jogou fora, escreveu de novo e nunca foi pro ar, nunca Falta de comprometimento, galera, eu nunca vou falar pra vocês abandonarem o emprego de vocês pra empreender só porque tiveram aí uma ideia bacana, vocês me conhecem, vocês já viram que eu falei isso inclusive pra algumas pessoas que me perguntam, Peter, eu devo abandonar meu emprego? Não, não faça isso, eu mesmo não abandonei o meu, isso é loucura, ok? Nem eu fiz isso, falei pra vocês, eu sei que a gente tem que sobreviver, eu sei disso, mas se você tá trabalhando e tá empreendendo, seja no blog, num canal do youtube ou qualquer outra coisa, e esse empreendimento tá dando rendimento e necessita mais do seu tempo, aí sim, nesse caso é hora de pensar, pensar em sair do teu emprego formal, eu confesso pra vocês, não vou mentir, eu demorei, tive medo de sair do meu emprego, já tava ganhando 10 vezes mais o meu salário, mais do que 10 vezes, eu não lembro o valor, mas eu sei que era mais de 10 vezes, mesmo assim a gente fica preso numa hipnose, caramba, eu tô no meu emprego, não posso sair, a gente acha que não vai conseguir mais nada além daquele emprego, cara, é impressionante, eu não sei o que acontece, pelo menos comigo assim, não sei com vocês, mas eu vou falar pra vocês que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, e eu digo isso porque o teu negócio vai precisar de você, vai precisar do teu comprometimento pra crescer, sem você crescer e não vai crescer, você é quem dá vida pro seu negócio acontecer, por isso ele vai expandir conforme você vai se envolvendo mais e mais, foi comigo assim, boba é quem acha que tem um negócio, um empreendimento, é sinal de que nunca mais vai trabalhar, porra, mas eu trabalho pra caramba, eu não gosto de trabalhar, o que você acha? Eu acordo trabalhando, vou dormir trabalhando, às vezes eu canso, né, vou dormir, deito na minha cama, com as costas doendo, né, porra, Andresa vai, faz um cafune em mim, bom pra caramba, dá aquela aliviada, mas sabe aquela sensação de dever cumprido? Quando você trabalha pra você mesmo, sabe qual é a sensação que dá? É quando você tem tua própria casa, que você parou de pagar aluguel, sabe aquela sensação, caramba, agora a casa é minha, não pago mais aluguel, é a mesma coisa, trabalhar pra você, você vai trabalhar pra caramba, mas vai sorrir, vai deitar na cama sorrindo pra caramba, então você pensa o seguinte, tá, se o teu patrão precisa de você trabalhando pro negócio dele funcionar, imagina o teu negócio, o teu negócio com certeza vai precisar ainda mais de você, falta de conhecimento na área, presta atenção nessa, tá, independente do nicho que você escolheu, não tem como você saber tudo sobre aquele assunto logo no início, não dá, sabe, você escolher um nicho é muito difícil, pode acontecer com você de se dominar completamente, e muita gente desiste justamente por achar que não sabe o suficiente pra empreender naquela área, porque escolheu uma coisa que não domina completamente, só que depois ela vai escolher outra área e vai descobrir que o problema é o mesmo, tipo, você começa no nicho, aí porra, não tá legal, não, eu vou passar pra essa outra aqui, porra, tu tá trocando seis por meia dúzia, galera, ninguém sabe tudo, mas o conhecimento tá aí, à disposição de todo mundo, então o que você não pode fazer é ficar acomodado, por isso você tem que se especializar e aprender cada vez mais, o que você tá fazendo aqui agora nesse vídeo? Você tá se divertindo? Talvez um pouquinho, né, mas ao mesmo tempo ganhando conhecimento, isso é importante pra você, talvez essas palavras que eu esteja falando aqui pra você, você, fique aqui pra sempre, talvez não, talvez algumas escapem, né, mas talvez outras funcionem pra sempre, dizem até que se você repetir 15 vezes a mesma coisa, você decora pro resto da tua vida, então é o seguinte, pega esse conhecimento, pega o YouTube que é cheio de conhecimento grátis, pô, vai praticando, vai praticando, porque isso fica aqui, ó, fica aqui o tempo todo, não sai mais de você, e muita gente, inclusive, por falta de conhecimento, aproveitando a deixa aqui, tá, acaba deixando de lado a criação do próprio site da marca ou da empresa, e pô, galera, na boa, um site fortalece demais uma marca, e não precisa ser assim, né, você não precisa desistir do teu site, você pode criar um site hoje em dia de forma super fácil, super rápido criar um site, vai, por exemplo, na Rochinha, cria uma conta lá e você vai ver como é que é GG criar um site, Peter, você tá indicando a Rochinha porque você é parceiro, ó, eu não indico a Rochinha só porque eu sou parceiro deles, não, não tem nada disso, os caras realmente mandam um benzaço, tá, teu site vai ficar um servidor extremamente rápido, o que é importante pro teu site, vai ter domínio grátis, SSL, suporte direto full time, tu não vai estar jogado as moscas, cara, ah, e se liga que esse mês a Rochinha tá dando um bônus de Google Ads, anúncios pro Google, tá, de R$225 na assinatura anual deles, ou seja, pra você entender, você já cria um site e já usa esse, esse presentão, esse bônus dele pra divulgar o teu próprio site, faz isso galera, cria o teu próprio site, é tão barato que eu nem considero um custo, de verdade, mas ainda falando sobre nicho, voltando aqui, gente, é muito importante estudar o nicho, você não pode começar um negócio, você não pode pensar em empreender, pô, Peter, eu vou começar a vender o Info produto, mas você tem que entender o nicho que você vai, a gente sempre fala PHD, né, paixão, habilidade, demanda, pelo menos isso eu acho que você já tá decorando aqui, então tenha paixão pelo que você quer fazer, tenha habilidade pelo que você quer fazer, escolha algo que tenha demanda, ok, se você não tem habilidade, você vai pegando com o tempo, não desanima, mas acho que o mínimo de habilidade você pode ter e você pode correr atrás também, ok, só pra vocês entenderem o meu cenário, né, eu sempre digo pra vocês, eu comecei no Inet sem entender de anime, eu nem tinha visto Dragon Ball, não tinha visto Naruto, mas eu fui aprendendo com o tempo, esse mesmo canal, eu criei esse canal pra falar de um assunto que eu gosto, que é o que? empreendedorismo, mas sim, eu abordo algumas coisas que eu vou estudando, depois que eu abrir o canal, qual o problema? Tá ficando na veia, tá ficando bom demais esse conhecimento que eu tô adquirindo e passando pra vocês, e quando eu passo o conhecimento pra vocês, pô, aí que eu aprendo pra caramba, já deram aula particular pra alguém? A gente não aprende muito mais isso? Então, você vai acabar acostumando com o conhecimento, você vai escolher um nicho que você não tem tanta habilidade, mas de tanto você falar, você vai acabar pegando e conhecendo muito sobre aquilo. Descrença em si mesmo. Galera, parece bobo dizer isso, mas tem muita gente que não acredita no próprio produto, no próprio conteúdo. Então, como é que alguém vai acreditar, se nem você que tá fazendo acredita? Isso transparece pras pessoas. Porque antes de empreender, planejar, de executar, é essencial, imprescindível que você seja o maior fã do que você faz. Eu amo o que eu faço, eu amo o que eu faço, e eu duvido que eu não mostre isso pra vocês, que não transpareça. Eu tô aqui pra vocês, porra, se eu pudesse... Eu tava assim, porque realmente eu sento nessa cadeira pra falar de alguma coisa que eu gosto, que eu amo. Sei lá, digamos, por exemplo, que você vai fazer um canal no YouTube, você tem que acreditar no que você tá entregando pro público. E eu não tô falando pra você ser arrogante a ponto de não aceitar críticas. Claro que não, até porque ninguém começa fazendo certo. Eu tô dizendo que você tem que acreditar que o que você tá fazendo vai dar certo, vai ajudar alguém. Se não, as chances de fracassar são gigantes. E o importante aqui, tá? Seja você mesmo. Eu comecei no Enerd não sendo eu mesmo, né? Vocês vão lembrar. Vocês já acompanharam o Dazantins, vão lembrar, né? Olá, tudo bem? Eu sou o Pedrai. Eu não era daquele jeito, só que eu tinha vergonha. Com o tempo a gente vai dominando a audiência, vai entendendo e vai se soltando e se transformando em quem a gente realmente é. Isso ajuda muita gente a vir produzir vídeos. Ou seja, eu tô aqui conversando, não com uma câmera. Eu sei que você tá aqui comigo. Como se você estivesse aqui comigo sentado. Você que tá aí me assistindo agora. E eu falo realmente enxergando você na minha frente. Isso é bom demais, cara. Isso me ajuda a transparecer quem eu realmente sou. E acho que você percebe isso, tá? Estresse. E esse é o grande mal na hora de empreender. São tantos obstáculos que vão aparecendo que uma hora a gente explode. Mas vai por mim. Se você não souber manter a calma, vai tudo dar errado mesmo. Você tem que realmente ter calma. Eu sei o que é que ele tinha. Saber lidar com estresse, porra, é tipo primordial. Você acha que eu não passo por períodos de estresse? Você acha que eu demonstro isso nos meus vídeos? Não demonstra, cara. Eu já liguei a câmera aqui, estressado normalmente. Mas eu não vou mostrar isso. Porque eu realmente, eu me transformo. Eu realmente tô com um amigo na minha frente. E assim, eu faço diversos vídeos, né? Eu trabalho com várias equipes de vários canais, vários setores. Fora uma porção de outras coisas que eu tenho que lidar. Então você acha que nessa cadeia de informações não vai rolar alguma falha de comunicação? Algum clickbait em canal que muitos de vocês acham que a culpa é minha? Isso acontece, cara. Acontece. Eu tô lá como culpado. Enfim, estresse é normal. Você tem que ser antifrágil, ok? Não vai deixar mimimi te abalar, não, ok? Esquece estresse. Tá vindo estresse? Bate aqui, ó. Vem, pode vir mais estresse. Pô, tipo, não liga mesmo. Passa a borracha. Pensa nas coisas que estão dando certo. Que aí vai ser bem melhor pra você. E eu te digo, não chuta o balde sem antes procurar pela solução. Porque todo estresse que você tem, tem solução. E galera, vai por mim. Sempre vai ter mais degraus, tá? Mas com o tempo, com a experiência, vocês vão mandar bem. Pode confiar. Deixa o tempo transformar vocês. Vocês são uma pedra. Nesse momento, de repente, é um carvãozinho, né? Nascendo. Mas vocês vão ser polidos. Vocês vão ser polidos. Eu tenho certeza que vocês vão ganhar dinheiro pra caramba. E lembrando que hospedagem do seu site na Rocha que tem um preço bem acessível. Se você nunca usou o Google Ads, nesse mês você ganha um bônus do Google Ads de 225 reais na assinatura anual dos planos premium ou business, tá? Fora que você ainda vai ter 30 dias de garantia. Não curtiu? Eles devolvem o seu dinheiro. E pra incentivar você de uma vez por todas a pôr o teu site no ar, tá aqui o meu cupom de desconto. Com ele você vai ter até 86% de desconto pra hospedar o teu site hoje mesmo e fazer o teu negócio rodar. Tá aqui, ó. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. Se inscreve aqui no canal. Faça isso. Porque eu sempre vou trabalhar aqui nesse canal em prol da tua auto-evolução. Eu quero sempre trazer alguma coisa que desperte algo em você. É o meu objetivo. É o meu objetivo. Não é inédito. Eu quero te entreter. Aqui eu quero te informar e te evoluir. Não vou descansar até você ficar rico. Valeu. Tchau. Tchau.